Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Queria mostrar para vocês, é mais uma curiosidade, eu não vou fazer aqui o passo a passo, eu só queria mostrar para vocês um material diferente que eu comprei para experimentar e eu queria mostrar já o resultado para vocês. Se vocês quiserem, um dia eu faço o passo a passo para vocês em um outro vídeo, aí vocês deixem nos comentários e eu gravo um vídeo e mostro o passo a passo para vocês. Mas é bem simples, tem bastante gente que já conhece, que trabalha com biscuit, que trabalha com esse tipo de massa, isso aqui é a massa de EVA. Vocês sabem pelo meu canal que em questão de moldes eu trabalho com resina, só que como aqui onde eu moro no sul está muito frio, muita umidade, eu não estou conseguindo trabalhar com resina, vocês podem ver pelo meu canal, que está bem esporádico os meus vídeos sobre resina, eu não estou conseguindo mesmo, a resina não seca, então eu não estou gastando material só para gravar vídeo, entendeu? Porque o trabalho, o resultado não fica legal, a resina não está secando, então eu não estou gravando por causa disso. Aí eu comprei esse material aqui para experimentar e eu queria mostrar para vocês como é que ficou, porque daí de repente também para mais gente são ideias, né? Essa aqui é a massa de EVA, eu particularmente que trabalho com resina, eu não conhecia essa massa. Quando ela seca, ela fica exatamente com o aspecto da folha de EVA, é diferente do biscuit. Eu não sei, gente, eu não tenho aptidão nenhuma para modelagem, sabe? Pegar, fazer a modelagem, eu não consigo fazer nem estrelinha, eu só consigo trabalhar com molde. Se eu tiver o molde, eu faço qualquer coisa. Agora eu pegar, modelar, fazer a estrelinha, fazer o coraçãozinho, fazer o bichinho, eu não tenho esse dom. Eu sei que tem gente que arrasa, usem e abuse disso, porque é um dom, eu não tenho, não consigo. Então, com molde, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, essa caixinha, ela é de biscuit. Eu fiz a sapatinha de gato também, ela é de biscuit. Aí depois eu pintei, quem trabalha com essa técnica conhece. Ó, uma nuvenzinha para fazer chaveirinho, tudo de biscuit, coisinha bem básica. Assim, não tem nada, não tem... Acredito eu que seja até uma coisa meio iniciante, assim, não tem muita... Ó, é tudo com molde, tá? Tudo de biscuit isso aqui. Aqui eu quero fazer um pregadorzinho para cabelo com essa mãozinha, eu achei muito legal. É tudo molde que eu comprei para trabalhar com resina. Como eu não estava conseguindo trabalhar com resina, eu fui fazendo com biscuit, né? Eu também não posso ficar parada. Fiz uns insetos, eu quero pintar de dourado e fazer uns broches. Se vocês quiserem também, eu gravo o vídeo e mostro para vocês. Depois, quando estiver pronto, vão deixando nos comentários o que vocês querem aí. Havendo interação, havendo participação, eu vou vendo o interesse de vocês e vou fazendo os vídeos conforme o interesse de vocês. Aí, eu também mostro como é que eu consegui deixar essa curvatura, porque o molde, ele é plano. Aí, é uma técnica bem legal que a gente usa, bem simples, para conseguir deixar essa curvatura aqui na peça, dar uma dimensão mais como se a libélula estivesse voando. Fiz vários outros trabalhos. Deixa eu mostrar aqui que está secando algumas pecinhas. Isso aqui é tudo biscuit, tá? Aqui tem mais coisa que está... Aqui tem coisa já seca, outras que já estão secando, vou deixando aqui. Tá, enfim. Aqui são as massas de EVA. Aí, o que que eu fiz? Mas, massa de EVA lisa, normal, que dão... Aqui eu tenho já uma peça pronta e seca. Isso aqui é um ursinho. Dá para fazer depois chaveirinho, aplique para laço, o que vocês quiserem, tá? Usem a imaginação. Ele fica com um aspecto bem fofinho, bem do EVA mesmo, mas ele fica bem firme, ó. Ele fica firme. Claro, ele fica fofinho. Eu digo firme que ele não vai... Não é fácil assim, não vai se destruir sozinho, entendeu? Se tu dobrar total no meio, obviamente, tu vai quebrar ele. Mas ele é uma peça bem firme, bem resistente. Não vai se destruir, é fácil assim. Esse aqui eu fiz com essa massa, dessa cor aqui, e eu usei esse cortador, ó. Quando ela seca, ela deu uma diminuída. Como o biscuit também, ela dá uma diminuída, né, quando seca, porque sai o evaporo líquido. Ó, deu uma secada e aí ela deu uma diminuída. Gente, o incrível é que não pesa nada. Sabe o que é não pesar nada? É muito leve mesmo. Não pesa nada, nada. Deixa eu ver, nem vai... Deixa eu botar aqui na balança pra ver. Deixa eu ver se vai dar certo. Olha. 0,4, 0,5 gramas. Não, sabe? Não tem nenhuma grama. Não pesa nada mesmo. Com esse cortador pequenininho aqui, eu fiz esses menorzinhos, assim. Olha que graça. Deixa eu ver se não perdeu o foco. Olha só. Fiz esses pequenininhos e aí vocês vão brincando com as cores e tal, né? Isso aqui já são com os cortadores, né? Que eu consegui fazer. Fiz vários, pequenininho. Tem mais ali e tá. Tem um monte. E aí... Fiz com esse aqui também. Esse aqui também foi cortador. Não tá aqui agora pra mostrar pra vocês. Mas também foi cortador dessa mesma coleção aqui. Só que nesse formato aqui. Aqueles bonequinhos de Natal. Não me lembro o nome. Esse aqui já foi com molde de resina. Ó. Tá sujinho. Molde de resina. E eu fiz o chifrinho de servo. Tirei do molde de resina. Eu fiz aqui. Olha como também diminuiu. Não secou. Também dá pra fazer com biscuit. Dá pra fazer com resina. E eu fiz com a massinha de EVA. Ó. Ficou bem direitinho. Mas... Ah. Esse aqui também... Olha que amor. Esse aqui também foi com... Molde de... Que eu compro, no caso. Eu compro... Quando eu compro os moldes, é com a intenção de usar para resina. Né? Mas como eu disse pra vocês. Como eu não tô conseguindo fazer nada com resina. Então, eu acabei usando... Pra EVA e biscuit e tal. Alguns dos moldes que eu tenho. Eu tenho bastante molde mesmo. Se vocês quiserem também uma hora dessas. Eu mostro todos os moldes que eu tenho pra vocês. Sem exagero. Eu tenho, acho que umas três caixas de molde. E... Aqui, ó. Esse coraçãozinho. E é o que eu quero mostrar pra vocês. Eu fiz com este. Aqui, a minha intenção de gravar o vídeo foi por causa dessa massa aqui, ó. Porque eu não vi ainda nenhum vídeo na internet. Eu vi crianças mostrando como fazer slime. Com essa massa aqui. Deixa eu abrir. Difícil abrir. Ela vem bem vedada. Que é pra não secar. Essas massas aqui, elas são as mesmas massas de EVA. Só porque elas são flocadas. Esses flocos, na verdade, são mini bolinhas de isopor. Essa massa, ela é bem úmida. Então, vou tirar aqui pra mostrar. Essa foi a rosinha que eu usei pra fazer esse coração. E uma outra peça que eu já vou mostrar pra vocês. Será que vocês estão conseguindo ver direito? Deixa eu botar mais aqui, ó. Olha que legal que fica o resultado. Eu tirei desse molde aqui. Deixa eu ver onde é que tá meu molde. E, ó. Também... Aí, eu tenho gato, né, gente? Então, onde eu vou se tem pelo de gato a revirir aqui. Tudo, sempre que eu vou trabalhar, eu tenho que tá limpando antes, durante e depois. É uma coisa. São 19 gatos, né? Então, essa aqui ainda tá... Olha, essa aqui ainda ficou com o restinho ali da... Dessa própria massa aqui da última vez que eu usei. Eu tirei desse molde aqui, ó. Tirei daqui. Olha, essa não diminuiu de tamanho, ó. Tá aqui ainda exatamente do mesmo tamanho. Tirei desse molde aqui. Olha como é que ficou. Ela também fica fofinha. Ela também fica fofinha. Aí, eu também fiz desse aqui, porque foi o restinho de massa, assim, que sobrou. E eu fui aproveitando pra não... Pra não guardar. Fui aproveitando pra experimentar, pra conhecer. Então, foi daqui que eu tirei, ó. Daí, eu fui fazendo os coraçõezinhos com o restinho de massa que eu tinha na mão pra conhecer o material, pra me familiarizar. Ó, tirei daqui. Fiz com... Vou deixar aqui. Fiz com essa massa aqui. Cadê ela? Aqui, ó. Eu já abri. Eu quero mostrar pra vocês. Se consigo. Olha. Ela é bem... Úmida. Olha só. Ela é bem úmida e bem melequenta. Eu vou fazer um coraçãozinho ali pra mostrar. Aí, o que que acontece? Olha, até um pouco do líquido dela escorreu aqui pra baixo. Só que depois a gente mistura ali e tal. Não tem problema. Olha, as crianças usam pra fazer slime. É muito divertido. Parece ser, né? Eu nunca fiz. Eu assisti uns vídeos, ó. E aí, eu venho aqui. Deixa eu tirar essas que já estão prontas. Aqui. Ó. A gente amassa igual a massinha de biscuit. Só que não precisa tanto, porque essa aqui ela já é bem úmida. Só pra dar uma compactada mesmo, uma misturada naquele líquido que vocês viram. Que dá uma separadinha, né? Dá uma misturadinha. E aí, vem aqui. Vou ver um molde mais ou menos que vai servir essa quantidade de massa aqui. Pra gente não precisar usar nenhuma ferramentinha. Ó. Essa aqui vai dar certo. Como essa massa, ela é muito úmida. Tem moldes que, depois eu vou mostrar um ali pra vocês. Que eu tive que esperar uns 10 minutos pra conseguir desmoldar. Porque senão a peça vem grudando inteira e tu não consegue tirar do molde. Esse aqui, como ele é todo liso, não tem nenhum detalhe no desenho aqui, né? Eu consigo tirar na hora. Mas se o, como o próximo molde que eu vou mostrar pra vocês. Se o molde, ele tem muito detalhe, tem cavidades e tal. Detalhe no desenho. Como esse aqui, por exemplo, ó. Que é cheio de detalhezinho. Tem ranhuras. Tem essas ondulações aqui e tal. Tu quer fazer com esse tipo de massa. Seja essa flocada ou seja lisa. Tu tem que esperar uns 10 minutinhos pra ela dar uma secadinha. Perder essa melequinha dela aqui, sabe? E dar uma secadinha pra te conseguir tirar do molde. Porque senão ela gruda toda e tu não tira. Ó. Daí eu venho aqui. Como este molde é lisinho. Olha só. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Vejam. Vamos ver se pelo vídeo eu consigo mostrar que sai uma gosminha lá, ó. Vem grudando, tá vendo? Isso aqui, se for num molde, como eu acabei de dizer, cheia de detalhe. Vem grudando tudo e daí o trabalho não fica legal. Como esse aqui é liso, daí eu consigo tirar. Não precisa esperar os 10 minutos. Eu consigo tirar na hora. E aí, olha que lindo. É diferente, né? É legal. Dá pra criar coisas aí. E tá pronto. Aí agora pra secar é ao mesmo tempo que o biscuit. Como onde eu moro é muito úmido, eu espero uns 2, 3 dias pra secar. Eu já vi vídeos de pessoas falando que em 24 horas seca. Eu tenho peças aqui que às vezes até 4 dias. Pra mim ver que tá bem seca mesmo, pra mim conseguir, que nem essas aqui. Ó, vou deixar, vou botar já aqui na minha forminha pra secar. Que nem essas aqui, elas já tão aqui há 3, 4 dias. Olha, e se tu for analisar, elas ainda tão meio molinha. Então, pra mim, elas ainda não tão secas. Isso aqui é biscuit. Então, eu vou deixar mais dias aqui pra secar. Aqui onde eu moro é muito úmido mesmo. Então, tem que esperar mais tempo. Como esse coraçãozinho aqui, então. Esses aqui, eles já tão há uns 5, 6 dias aqui. Esses aqui, eles já tão totalmente seco. Seco mesmo. Esse aqui que eu fiz agora, eu vou deixar ali. Vou deixar ali pra secar, sei lá, uns 3 dias. Não sei. Então, eu acho que cada local é um tempo conforme o clima, né? O que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Com essas forminhas aqui que eu comprei pra resina. E eu ainda não usei pra resina. Eu comprei pra resina, sonhando em usar pra resina. E ainda não usei pra resina. Ah, eu tô me forçando pra voltar a trabalhar com resina. Vocês não têm ideia. Tô cheia de ideia, coisa, e não consigo fazer as coisas. Tempinho não ajuda. Eu comprei esses moldes aqui pra trabalhar com resina. E aí, como eu não tô trabalhando com resina, eu comecei a fazer com biscuit. Olha que legal. Eu achei legal, né? Não sei se vocês vão achar legal. Eu achei muito lindo. Ó, eu fiz essas caldinhas. Pra fazer aplique pra laço, chaveiro, qualquer coisa aí que a sua imaginação permitir. E aí, eu não usei esse molde grande, tá? Pra fazer esses aqui, eu usei este molde menor. Todo mundo sabe que trabalha com biscuit. Que quando tu usa o biscuit, quando ele seca, ele perde aí em torno de 20% do tamanho. Vocês podem notar que o molde, ele é reto. Então, quando tu tira o biscuit, ele vem molinho. Eu entorteio um pro lado, um pro outro. Essa é a vantagem de trabalhar com biscuit. E na resina, tu tira reto, vai ficar reto, porque ela já sai seca e dura. Tu não consegue jogar ali pra um lado e pro outro, né? O biscuit, tu consegue ainda dar esse joguinho. Tu tira a peça molinha, tu vai deixar ela secar fora do molde. Então, tu consegue dar essa trabalhada. Tudo isso, se vocês quiserem, volto a dizer, né, gente? Vão deixando nos comentários aí que eu vou gravando vídeo com mais detalhes de passo a passo, tá? E aí, com este flocado aqui, olha que legal. Usando este mesmo molde, eu fiz este rabo de sereia com o flocado. Ficou também super firme. Também entortei, não vou conseguir botar agora aqui dentro, porque enquanto ele ainda tava úmido, logo que eu tirei, eu tive que esperar uns 10 minutos pra conseguir tirar daqui, porque principalmente nessa parte mais fina, ele... Eu tirava antes desse tempo, assim, eu tirava e ele quebrava. Porque é muito fininho, as bolinhas... Pode ver que ali até tá, ó... Ele é mais frágil aqui no meio, mas ele tá firme, ó. Ele tá firme, ele não vai quebrar. Pra chaveiro, eu não aconselho justamente por esta parte aqui. Eu não usaria pra chaveiro, né? Vocês querem usar, usem a de vocês. Eu não usaria. Eu usaria pra aplique de laço. Eu usaria, de repente, pra algum outro tipo de enfeite que vai ficar parado num lugar, assim. Eu achei que ficou bem bonito. E aí, dá pra fazer... Tem outros tipos de flocado, ó. Com glitter, aquele nacarado. Outras cores, ó. Todo prata. Essas foram as cores que eu comprei. Tem outras cores lindas também. E que dá aí pra usar a imaginação e fazer muita, muita coisa. E aí, eu quero mostrar agora pra vocês, só pra finalizar esse vídeo, A diferença de peso. Eu não vou ter, como eu disse pra vocês, eu não tô fazendo nada com resina. Então, eu não vou ter pra comparar com a resina. Mas eu vou comparar pra vocês verem. Entre o biscuit e a... O... Essa EVA flocado, eu vou comparar o peso. É a mesma. É o mesmo molde. Então, foi usado em torno... Mais ou menos, a mesma quantidade de massa. Mas só pra vocês verem o peso. Olha, esse tem 9.1, 9.2. Vamos botar por aí, tá? E esse aqui tem... Olha só. 1,5. Então, pra aplique de laço, é muito leve. É muito bom, porque o laço vai ficar mais leve ainda pra... Pra criança usar, né? Vai ficar mais leve ainda. Se por um acaso, até o gosto, ficou grosseiro esse monte de bolinha... Tu pode usar o EVA liso. Tem branco também. Tu também consegue pigmentar da cor que tu quiser. Ó, eu comprei preto, azul, amarelinho, rosinha. Então, se eu quisesse fazer esse aqui rosinha, eu poderia, ó. Tá? Então, dá aí pra trabalhar com a massa de EVA no molde tranquilamente. Ok? Gente, eu queria só trazer essa... O que pra mim é uma novidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários. Me digam se vocês gostaram. Deixem suas sugestões. Me deixem suas dicas. Quem tem experiência com esse material. Eu adoro quando vocês digam assim... Ah, Renata, tu sabia tal e tal coisa que eu não sabia. Porque eu sempre digo... O que eu aprendo que dá certo pra mim, eu trago pra vocês uma forma de compartilhar. Eu não sou perita em nada. Eu não tô aqui pra, sabe, pra dizer eu sou a voz da razão, eu que sei e é assim que tem que ser. Não é nada disso. Eu só tô compartilhando aquilo que eu fiz, aquilo que eu gostei e que deu certo pra mim. Não quer dizer que, de repente, tu não saiba alguma coisa que seja melhor e que vai ser mais bonita. Que vai ser mais fácil, que vai dar um lucro maior. Então, como eu sempre digo, vamos nos falando. Ok? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem, tudo aquilo que vocês já sabem. Se inscrevam quem não tá inscrito. Quem já está aí, muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos, voltem sempre. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.